Música Pois é gente, mimimia, eu quero agora pedir licença a você para chamar ela no seu momento zen Patrícia Bonita. Com você Patrícia. Música Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Que você tenha passado uma semana plena, saudável e bem feliz. E nós aqui seguimos com a nossa série Meditação. Para você que não está acompanhando o nosso quadro desde o início do mês, a cada semana nós estamos fazendo uma meditação induzida, que eu gosto muito de chamar de mentalização em vez de meditação, aqui no nosso quadro. Todas as meditações que fizemos estão disponíveis lá no canal do Youtube do Jomora e no Duganesha Yoga Aracaju. Você não se esquece, se for entrar lá nos canais, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, ativa o sininho que tem do lado direito, para que você possa receber sempre que a gente colocar um quadro novo, do Jomora, uma entrevista nova, sempre tão gostoso de assistir uma música nova. Estamos no último sábado de maio e vamos para a nossa meditação de hoje. Convido você a sentar de forma bem confortável, não precisa cruzar as pernas, pode sentar no chão, na cadeira, no sofá, na cama. Se você não está podendo sentar, tem que ficar deitadinho, está tudo certo, fica deitadinho para fazer a meditação, não tem problema nenhum. Vamos fechar os olhos, relaxar os ombros. Respirar longo, bem profundo, sentindo o ar entrar pelas narinas e percorrer o teu corpo. Sinta que a cada inalação e cada exalação que você faz de forma bem tranquila, você vai encontrando relaxamento, quietude, tranquilidade e muita paz. Sinta cada inalação, sinta cada exalação e transporte-se agora para o lindo jardim. Seu jardim pode ter flores ou apenas árvores, pode ter passarinhos, pode ter borboletas. É o seu jardim, esse jardim interno seu. Crie a sua imagem do seu jardim. Ele pode ter um chafariz, pode ter uma linda ponte, no qual um riacho passa por baixo dela. Pode ter banquinhos para sentar. É o seu jardim, um lugar onde você sente muita paz, acolhimento e segurança. Pode ser que você ouça os passarinhos cantando lá longe, no fundo. E você sente no seu jardim uma tranquilidade imensa. Neste lugar, você se sente saudável, você se sente em paz. É o seu jardim interno. Esse lugar que você se acolhe, que você se encontra. Sinta a essência de onde você está. Guarde a imagem mental do seu jardim. E sempre que você precisar, você vai fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes. E vai retornar para esse lugar, para o seu jardim. Aonde nele, você encontra segurança, acolhimento, amor por si e muita paz. Respire longo, bem profundo. Exale devagarzinho. Abre os olhos. Gostoso, né? Se conectar com o nosso jardim interno. Eu acho muito gostoso fazer essas meditações, essas mentalizações. Dar uma pausa na mente tão cheia de burburinhos, né? Tão cheio de coisas. E é tão gostoso, tão prazeroso. Então, sempre que você sentir que necessidade ou vontade, vai lá no nosso canal, escolhe uma meditação para você fazer. Cinco minutinhos que vão fazer toda a diferença no seu dia. Hoje eu vou terminar o nosso quadro com outro mantra indiano. Eu vou fazer o mantra, depois eu faço a tradução. E a tradução dele é muito bonita. É uma tradução mais livre, mas é uma tradução também muito bonita. Então, fecha os olhos um pouquinho. Que estejamos unidos e protegidos. Que tenhamos muita saúde. Que juntos possamos trabalhar e unir as forças para o bem. Que o nosso caminho seja repleto de sabedoria. E que jamais haja inimizade entre nós. Que haja paz para todo o universo. Que haja paz para toda a humanidade. E que cada ser encontre a sua paz interior. Namastê. Que você tenha uma semana plena, saudável e feliz. E até semana que vem. Pois é, menino. Eu quero desde já lhe agradecer por esse carinho. Que você sempre dispensou por nossa pessoa. Pelo nosso trabalho. Pelo nosso programa. Muito obrigado mesmo. Porque gratidão é algo que tem que permanecer viva dentro do coração de cada um. Então, obrigado. Mas eu quero agradecer a você. Dizendo o seguinte. Está aqui as lentes da PNP TV. Do nosso programa. Para que você mande sua mensagem ao grande público. Quando eu falo grande público. A partir de hoje você vai estar no mundo inteiro. É, isso é bom. Eu que agradeço o seu convite, né? E vocês que estão em casa e estão me assistindo. Vamos se cuidar, né? Com essa, né? Algo que já sabe que estão perdendo muita família aí. É verdade. E vamos se cuidar. Vamos pedir mais a Deus. Vamos orar. Mas tudo vai passar. Como tudo passa e a esperança sempre na frente, né, Mimí? É isso aí. Então a gente se despede marcando o nosso encontro na próxima semana. Aqui na nossa PNP TV. O nosso Arte Solidária. Um beijo no coração de todos. Saúde. Desejando saúde e paz. E trabalho para todo mundo. Mas ficamos ainda com o Mimí tocando mais uma canção. Por favor, Mimí. É, vamos lá. Cê cai dentro, ainda mora um pedacinho de mim. Com grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, maniaca e passa. Feito brincadeira, o amor deixa a vaca. E não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração da mão. Desejo pega no fogo. Sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. Vai, João! E de uma coisa eu fico incerta, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você... Pedir uma coisa eu fico incerta, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você... Pedir uma festa, amor. A CIDADE NO BRASIL